Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que alguns torcedores estão até evitando consumir notícias do Atlético, ver vídeos, enfim pela decepção que foi o resultado contra o Paraná e pela decepção em geral que vem acontecendo nesse início de temporada para quem viveu dois anos muito gloriosos com muitos títulos, com muitas vitórias, consolidando um estilo de jogo, consolidando um pensamento começar um ano com tantas dúvidas, tantos questionamentos por que não se investe tanto dinheiro nos reforços ver jogadores saindo aos montes, ver referências, ídolos saindo Léo Pereira, Marco Rubem, aparentemente o Rony vai ser o próximo o Bruno Guimarães também é outro que deixou o clube então existe um cenário de pessimismo, um cenário oposto tudo o que se imaginava que seria esse começo de ano um ano que acontece logo depois de 2018 com o título da Sua Americana em 2019, como eu falei, dois anos muito marcantes para a história do clube mas acho que como é nítido no futebol brasileiro é muito difícil uma hegemonia vários anos seguindo-os conquistando o título então o que eu boto como grande desafio, grande referência, grande meta do Atlético para 2020? não é conquistar títulos, se conquistar, ótimo vai ser, sempre é bom somar taças acho que o pessoal está falando de goleada contra o Flamengo na Supercopa não acho que vai ser isso acho que o Atlético continua sendo favorito para a conquista do título paranaense pode conquistar a Copa do Brasil o Libertadores sempre é mais difícil e pode conseguir voar alto no Campeonato Brasileiro o Atlético tem condição disso tudo mas acho que o foco do Atlético é consolidar uma filosofia em 2020 uma filosofia de jogo e principalmente uma filosofia de montagem de time porque se você for parar para pensar o Atlético passa por uma fase de reconstrução uma fase de criar novas referências técnicas no time de criar uma relação nova até com o treinador antes era o Thiago, agora o Dorival e o Dorival vai precisar se adaptar a um clube que montou times campeões de uma maneira muito específica e muito diferente do que se faz em todo o Brasil porque se você pegar os grandes times campeões recentes no futebol brasileiro todos investiram muito dinheiro se você pegar o Fluminense da era Unimed vou pegar nessa década Fluminense ganhou 2010-2012 com o aporte financeiro da Unimed Palmeiras ganhou o clube da Crefisa Corinthians e Flamengo sempre movimentam muito dinheiro pelo tamanho das suas torcidas Cruzeiro também está pagando a conta agora e o Grêmio tem um nível de investimento muito alto apesar de ter recuperado muitos jogadores se apostar na base acho que o time que mais se assemelha ao que acontece e o que aconteceu o Atlético realmente é o Grêmio mas se você for parar para pensar o Atlético ainda tem isso mais explícito pela aposta nos aspirantes pelo teto salarial baixo então como o time campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil foi montado um mix de jovens jogadores da base jogadores com potencial alguns jogadores até demoraram a decolar como foi por exemplo o caso do Leo Pereira que foi muito emprestado foi parar nos Estados Unidos e voltou e virou o Zaguerasso que foi no Atlético por exemplo o Santos que também demorou a assumir o posto de titularidade então trouxe jogadores da base que tinham potencial o Pablo no titular da Copa do Brasil da Sul-Americana o Kelvin no titular da Copa do Brasil e trouxe jogadores com tesão de recuperar a carreira no Atlético Marco Rubem o próprio Rafael Veiga se você for parar para pensar Cittadini, Bambu e jogadores aparecendo como foi o caso desse cara que sempre jogou muita bola no Atlético então esse estilo de não fazer loucuras se investindo tentar recuperar jogadores mostrar que no Atlético você tem a possibilidade de desempenhar um grande nível de futebol seja você um jovem jogador aparecendo seja você um garoto da base subindo ou seja você um jogador experiente que já passou por bons momentos mas está precisando recuperar está precisando passar por um momento longe talvez da grande mídia longe do eixo o Atlético é o lugar certo mas é o lugar certo para você vir e não só se recuperar embora ou você só se destacar embora você fazer uma história porque é um clube vencedor e está certamente entre os clubes que vão continuar vencendo porque se essa maneira que a diretoria do Atlético com todos os méritos vocês venham criticando por exemplo a falta de transparência mas esse estilo de montagem de elenco que é muito sustentável e tem uma questão de ciclo muito forte essa maneira de criar grandes times de criar times fortes pode ser um exemplo até para outros clubes no Brasil como eu falei o Grêmio faz algo parecido mas ainda tem um nível de reforço por exemplo paga um milhão de dinheiro do Tardelli paga grandes salários algo que o Atlético realmente não cede e não cede de maneira correta porque sabe seus limites óbvio que o grau de investimento poderia ser maior poderia ser maior mas se o clube entende que aquele é o máximo que o clube pode pagar beleza não vou discutir não tem nem como discutir então chegou o momento de se entender que essas que fases vão passar o Atlético constantemente vai passar por renovações assim como todos os clubes passam só que as renovações do Atlético diferente por exemplo como foi de 2015 para 16 do Corinthians ou como está acontecendo com o Cruzeiro não acontecem por enfim acontecem planejadas acontecem respaldadas acho que respaldadas ao ter com o Seato o Atlético tem o respaldo da base que é uma base forte tem o respaldo do time de aspirantes e tem o respaldo de toda uma estrutura de uma condição de jogadores chegarem e demonstrarem um bom futebol então como eu falei o Atlético tem capacidade e time para brigar sim em 2020 brigar sim contra os melhores times disputar sim em grandes competições chega como favorito não chega poderia o time ser melhor se permanecesse permanecesse em jogadores da última temporada poderia ser melhor mas vai ser o ano para o Atlético chegar e bancar a gente faz grandes times assim apostando em jogadores que querem apostar no Atlético acho que essa frase é uma frase de efeito vai ser muito interessante a gente aposta em quem quer apostar na gente não quer usar isso aqui de trampolim ou quer usar isso aqui para ganhar uma fortuna o Atlético precisa ser apostado por causa de um projeto muito forte de metas muito fortes então não é qualquer um que chega aqui e vai conseguir render porque precisa de mais dedicação que nos outros clubes mais empenho que nos outros clubes e mais entender onde você está pisando não é só emprego é um grande projeto e para isso precisa do entendimento de todos que vão fazer parte desse projeto por isso que eu falo de treinador de jogadores de torcida beleza rapaziada espero que tenham gostado do vídeo se não gostaram deixem esse like falei até uma de Pedro Biel filosofado Atlético aposta em quem aposta na Atlético e esse vai ser até o título do vídeo beleza tamo junto é a noite vamos lá vamos lá